muitas pessoas com transtornos psiquiátricos se dão muito bem na vida. Por quê? Porque dependendo de onde, do ambiente que ela estiver, algum determinado traço comportamental daquele transtorno vai favorecer muito essa pessoa, cara. Tipo ansiedade, por exemplo, dependendo do ambiente que ela está. Eu tenho pacientes com TDAH, por exemplo, e geralmente acho que eles têm pouca atenção. Na verdade, se você for ver o paciente com TDAH, ele tem muita atenção. Esse é o problema dele. Na verdade. Agora você não entendeu, né? Pensa assim, o paciente com TDAH lendo um livro aqui. Cara, se bater a porta lá embaixo, ele vai olhar. Uma pessoa falando ali. É. Ele não consegue sustentar a atenção no lugar, mas ele está prestando atenção em tudo, toda hora. Inclusive, isso provavelmente se dá devido ao tálamo, uma região do seu cérebro que filtra informação sensorial, no TDAH ela ser mais furada, digamos assim. Então, por exemplo, a gente está falando agora, você está prestando atenção em mim. Se alguém fala lá na outra sala, o seu tálamo pode impedir a informação que entrou no seu ouvido, passou para o seu tálamo e ele tranca ali, ele não deixa acender, subir para as áreas auditivas. Então, você não vai tomar consciência daquela situação. Por exemplo, agora você está sentado na cadeira. Você até o falar, você não estava sentindo a sua pele tocando na cadeira. Agora você está sentindo o que eu falei. Sim. Por quê? Porque o seu tálamo estava inibindo. O óculos no seu rosto. Você não estava sentindo o óculos tocando o seu nariz até agora. Porque essa informação sensorial, o seu tálamo estava impedindo que fosse até a área somato sensorial e você tomasse consciência dessa informação. Pacientes com TDAH, talvez, tenham, o tálamo deixa passar mais coisa. Então, a gente está falando, em vez do tálamo segurar aquela voz, ele deixa eu prestar atenção, daí minha atenção desvia. Então, TDAH não é falta de atenção. É muita atenção. É excesso. É. E, inclusive, cara, se você pega um paciente com TDAH motivado com uma coisa, que você bota ele estudar uma coisa que ele gosta, ele fica com hiperfoco naquilo. Eu vi um, eu estava procurando, eu queria saber se existe alguma correlação de pessoas que cresceram jogando videogame com TTDA. E no texto lá que eu vi, estavam falando que muitos pacientes com TDA, eles têm um hiperfoco, né? Muito, muito hiperfoco. Por quê? Porque o TDA, o TDAH, quando tem a característica hiperativa junto, você pode ter só TDA ou TDAH. Você pode ter só o déficit da tensão ou com hiperatividade. O TDAH tem uma característica muito impulsiva, por isso que eles usam muita substância e tal. Só que essa impulsividade pode ser direcionada para um estudo, cara. Para o trabalho. Eu conheço paciente, eu tenho paciente e conheço muita gente com TDAH, que é muito... Inclusive, os psicólogos e psicólogos TDAH que são referência na psicologia. Por quê? Porque eles conseguem ter um hiperfoco naquilo. E é um TDAH relativamente controlado e meio que direcionado, eles se educaram a direcionar o transtorno para o trabalho. Pacientes com TOC, cara. O que é o transtorno obsessivo-compulsivo? O transtorno obsessivo-compulsivo é um formador de hábitos. A galera não pensa assim, cara. Porque quando você vai discutir transtorno mental, a galera sempre fala coitadinho e tal. Meu, talvez o seu chefe seja bipolar. Talvez o seu chefe, que é melhor que você no seu trabalho, tenha TDAH. E ele talvez só seja melhor porque tem isso. Tipo assim, a gente dá nome para as coisas, Lutz. Mas existem fenômenos que perpassam esses diagnósticos, como, por exemplo, impulsividade. Você pega um paciente numa hipomania e pega um paciente com TDAH, eu duvido um psiquiatra conseguir distinguir eles. Você sabe que ele tem bipolaridade porque você espera ele ciclar. Ele entra na depressão e tal. Mas é igual, cara. Um paciente em hipomania é igual um cara com TDAH. A hipomania é o outro lado do bipolar. É o outro lado do bipolar, sem ser a depressão. Entendi. Pega um paciente com TOC e um paciente com TDAH. Você só vai saber. E olha os dois. Bota aqui na mesa e olha os dois assim. Você não vai saber qual que é qual. Porque tem uma característica impulsiva que permeia vários diagnósticos. E tem paciente que, às vezes, o diagnóstico não é tão grave que consegue adaptar essa característica comportamental num contexto e se dá muito bem naquele contexto. que é muito ruim para como